E teve treta numa metalúrgica em São Leopoldo, o sindicato levou o Maguila, o Jamanta, o Mike Tyson dos Pampas e ele foi rolado como uma bola na torcida do Corinthians, esse homem, o Maguila, o Maguilão, Maguilão do sindicato que estava brigando pelos direitos, pelo desconto sindical da galera, estava lá e aí deu a maior treta, chamaram até a brigada foi aquele sapeca iaia, aquela loucurada, ao dono da empresa apareceu uma pouca vergonha olha lá o Maguila, está brabo? O bicho está louco veja só, a discussão começa numa boa, agora por outro ângulo e ele chega apontando o dedo, metendo o dedo na cara dos peão e o pessoal do administrativo fica só olhando e aí que começa o empurro, empurro e o Maguila o Maguila tenta, olha só, pegou na perna, é golpe baixo cartão amarelo e o Maguila continua e é ele contra todo mundo é como se fosse o Sansão o Sansão versus o gigante Golias e isso ocorreu hoje de tarde, quarta-feira, dia 10 de janeiro na cidade de São Leopoldo, região metropolitana aqui de Porto Alegre e veja só, até as mulheres, as mulheres da cantina, as mulheres do RH as tias da parte administrativa, dos vale-refeição, dos tickets até as tias resolveram entrar na briga e o Maguila está lá olha lá, é ele contra todo mundo meu Deus, ele tem o corpo fechado e rola para cá, leva para lá e ele está peitando e a empresa trouxe um igual, tamanho dele, é outro Maguila e agora eles vão brigar, veja só e a hora, né, hora perdida o empresário está pagando a hora para a galera trabalhar mas a galera resolveu brigar e acharam um corpo uma pessoa se jogou da passarela do Matias Velho e aqui é a mala era uma garota de programa também São Leopoldo, pessoal e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. e aí eles vão comprar aquela pedrinha e vão se matar, pessoal, porque é isso que eles fazem, é comprar a pedra pra se matar, pessoal e aí o Alessandro Mascarello, ele me avisou no Instagram que estavam tentando entrar, né, arrombar o meu portão e aí eu agradeço aí imensamente por esse aviso ele é vizinho ali, mora ali perto e aí ele me avisou pelo Instagram, então né, graças a Deus aí os inscritos aqui do canal veja só a escuridão pessoal olhem só o breu que é isso aqui então os inscritos aí do canal, aí graças a Deus tô fazendo grandes amizades, o pessoal me ajuda, a gente troca informação principalmente pelo Instagram, que é a rede que eu mais utilizo e eu só tenho a agradecer o apoio do Alessandro Mascarello um forte abraço dito isso, saímos aqui do parcão e vamos seguir agora em direção a zona norte aqui de Porto Alegre e você que está chegando agora deixe o like deixe o comentário se puder compartilhar esse vídeo com os seus amigos com a sua ex né, a sua ex a sua sogra o seu amigo da escola enfim o seu cunhado e aqui é o McDonald's McDonald's acho que aqui é a 24 de outubro acredito avenida 24 de outubro é uma avenida chique aqui em Porto Alegre é um bairro nobre isso aqui pessoal então aqui está a ciclovia aqui do meu lado esquerdo e percebam que o clima é de suspense pois Porto Alegre está todo mundo na praia a cidade virou uma cidade fantasma tem poucas coisas aqui funcionando e eu vou continuar o passeio e é isso né pessoal ali no início do vídeo acharam uma garota de programa esquartejada numa mala em São Leopoldo e no interior aqui do Rio Grande do Sul bem no interior esqueci o eu esqueci o nome da cidade eu vi a notícia hoje pessoal um pai e um filho contrataram uma garota de programa e também esquartejaram ela e colocaram numa mala e jogaram num terreno baldio né isso foi no interior do estado pessoal então já é o segundo caso envolvendo garotas de programa aqui aqui no Rio Grande do Sul né e é muito triste e você percebe como essa profissão está vulnerável lá tem um pessoal dormindo na barraca vejam só então muitas fazem atendimento a domicílio né a domicílio vão na casa do cara e aí acaba ocorrendo isso às vezes também motivado por uso né de cocaína né o cara cheira todas fica loucão ele desconhece a menina e acaba matando né isso é bem comum a polícia né tanta brigada como a polícia civil sabe de todas essas histórias aí né e aqui é o Grêmio Náutico União é a União aqui pessoal é um clube chique aqui de Porto Alegre que a burguesia toda vem aqui coloca os filhos para nadar e eu vou descer aqui pessoal e eu tô na contramão e tá vindo um carro caralho olha a velocidade desse carro pessoal então é isso andei meio sumido aqui do canal mas vou voltar final de semana tem vídeo de novo aqui e eu vou falar também da ciclista venezuelana né que foi morta estuprada acho que é no Amazonas e vai ter uma marcha aqui em Porto Alegre né pra reivindicar e eu acho legal esse negócio aí das marchas a única coisa que eu acho meio frau eu vou ter que falar né pessoal talvez eu não participe por isso exatamente por isso porque sempre tem um ou dois com uma bandeira de um partido político né galera e o pessoal usa isso aí cara os partidos políticos sempre se infiltram nas manifestações né pessoal e aí Bahia é uma merda porque tipo eu gosto de ir em protesto já fui em vários protestos até lá do Carrefour eu fui mas quando começa com negócio de política eu já minha noja já eu vejo uma bandeira aí porque Bah aí os partidos estão sempre querendo pegar a onda do do o hype do protesto pra militar tá ligado isso aí é uma merda enfim dito isso espero que você fique bem fique na paz não me cancele depois dessa tá bom um beijo um queijo tamo junto agora vai ter mais vídeo essa semana é nóis falou shabat shalom shabat shabat Amém. Amém.